Veja, existem apenas dois tipos de pessoas que têm muita clareza sobre tudo em suas vidas. O tolo e o fanático. Portanto, se você está confuso, você não é nenhum desses dois, o que é um bom sinal. Idiotas completos e fanáticos estão sempre cheios de certeza sobre tudo. Eles sabem que irão para o céu. O único problema deles é que querem levar você junto. Eles precisam de companhia. É uma coisa que está acontecendo em todos os lugares, particularmente no mundo ocidental, mas hoje já chegou na Índia urbana, em grande parte, que é... você quer ser decisivo, é isso. Veja... Estou reconsiderando minha vida o tempo todo? O tempo todo? Se devo continuar sadguru, ou se devo me tornar um chefe de cozinha, ou se devo simplesmente voltar a andar de moto, ou se devo fazer outra coisa, ou se devo jogar golfe, se devo fazer algo? Ou se devo simplesmente ficar à toa? Por que não? Eu estou sempre considerando. Todos os dias. E ainda assim, continuo me decidindo que é melhor fazer isto? Sim, eu não estou decidido. Ainda estou considerando. E é por isso que é valioso. Não porque eu tenha decidido há muito tempo, não tenho escolha, continuo fazendo a mesma coisa porque estou preso a isto. A natureza da mente é, ela só é inteligente e viva se a cada momento estiver buscando. Se for conclusiva e decidida, é uma mente burra, é tão boa quanto um bloco de madeira. A cada momento ela está considerando, só então é uma mente ativa? É só que você faz essa escolha. Você deve estar alegremente confuso, é só isso que estou dizendo. As pessoas ficam confusas e infelizes porque têm uma ideia do que devem ser. Elas acham que todas as pessoas de sucesso têm clareza e são determinadas que tomaram suas decisões. Não, somente os fanáticos são assim. E os tolos são assim. Alguém que é bem sucedido mantém seus olhos abertos para tudo e qualquer coisa, certo? Portanto, essa ideia de que você deve se decidir é uma ideia boba. É importante que cada momento seja uma escolha em tudo que você esteja fazendo. A vida se torna bela. Porque há uma enorme alegria porque você quer fazer isso agora. Porque eu decidi isso há dez anos eu estou fazendo. Como você terá qualquer alegria no que está fazendo agora, portanto, todos os dias pela manhã você acorda e não sabe o que fazer. É uma maneira perfeita de acordar. Sim. Isso não significa que você fará coisas diferentes todos os dias, mesmo se você fizer a mesma coisa por escolha. Então, isso o mantém vivo para tudo o que está fazendo, porque você está fazendo por escolha. A escolha que você está fazendo é agora. Você pode ter feito a mesma escolha dez mil vezes nos últimos dez anos. Não importa. Mas agora, você está mais uma vez fazendo uma escolha ativa. Isso é muito importante. Só então você permanecerá vivo para a vida. Caso contrário, eu fiz minha escolha. Se tornará um fardo. Eu fiz minha escolha há muito tempo, então tenho que fazer isso agora. É um processo muito pesado para se viver. Portanto, a confusão é muito melhor do que conclusões bobas que as pessoas estão tirando sobre a vida. A única coisa que você tem que aprender a gostar da confusão. Sim. Estou trabalhando duro para deixar você confuso. Sim. Porque há todos os tipos de conclusões idiotas sobre a vida. Todos os tipos de conclusões estúpidas. Veja, por muito tempo, as pessoas chegaram à conclusão que iriam para o céu. Certo? Eu só estou pegando uma coisa problemática agora porque... A situação no Afeganistão está preocupando todos no mundo. Pessoas destinadas ao céu. O que elas fazem neste planeta é... Já que vão para o céu, o que está neste planeta não tem valor. De qualquer forma, eles vão para o céu. Então, agora eles estamparam isso na cara das pessoas. É sempre assim, só que as pessoas não veem isso na maior parte do tempo. Mas agora, com a situação geopolítica, eles estão esfregando isso na sua cara. Nós vamos para o céu. Você não vai. Então, veja o que faremos com você. De qualquer forma, eu não vou para o seu paraíso. Não vou competir com você por imóveis no paraíso. Você pode me deixar em paz. Olá? É, eu não vou para o céu. Então, vocês são pessoas destinadas ao céu. Vocês deveriam me ignorar, não é mesmo? Mas não, você não pode. Porque sua vida não vai prosseguir se eu viver. Sua vida só vai prosseguir se você se livrar de mim, não é? Portanto, essas coisas estão acontecendo porque as pessoas formaram conclusões? Como elas chegaram a essa conclusão? Quem as ajudou a chegar a essas conclusões? Estou tirando uma conclusão muito esotérica. Mas na vida cotidiana, isso também acontece. Alguém acredita que isso é certo? Apenas uma única conclusão estúpida. Quantos pais não torturaram seus filhos? Olá? Eles os amam, mas os torturam, batem neles todos os dias. Sim ou não? Eles os amam, eles os têm como a luz em suas vidas, mas todo dia tortura diária. Porque pensam que este é o caminho, aquele é o caminho. Por que você não consegue olhar para isso a cada momento e ver o que traz o máximo de bem-estar a este e a tudo mais? Por que não conseguimos ver qual é o problema? Então, se você não sabe como fazer essas escolhas, se elas os confundem, o problema é que não há amor ou compromisso com nada. Ok? Se houver um imenso sentimento de amor por algo, todas essas coisas se encaixarão no lugar. Veja, você não precisa de moralidade, não precisa de valores, não precisa de ética. Se você estiver consciente e não precisa de nenhuma dessas coisas, suponha que isso não seja possível. O melhor a seguir é que você tenha um profundo senso de amor. Se você tiver isso, novamente não precisará de valores, não precisará de ética, não precisará de nada. Porque aquilo que você ama, você irá cuidar da melhor maneira possível. Por que as pessoas pensam... Eu acho que eu deveria ler isso para você. Por que as pessoas pensam que... O amor é conversa mole, você sabe, eu amo você, você me ama, bobagens acontecendo em todos os lugares. Não, é um senso muito profundo de integridade e compromisso, não é? Quando você genuinamente ama algo ou alguém, existe um enorme senso de integridade em relação a isso. Você nunca fará nada prejudicial ao que você ama, se você ama genuinamente. Se o amor for um esquema de benefício mútuo, então é uma questão diferente. O amor não se resume apenas em palavras doces ou toque carinhoso e emoções piegas. O amor é o fundamento da integridade, da coragem e do sacrifício. Quem mais, se não aqueles cujos corações estão mergulhados no amor, mantiveram o bem-estar dos outros acima de seus próprios? Que se levantaram contra ameaças e perigos, se não aqueles que investiram no amor. Quem, se não os amantes, tem sido mais dispostos a sacrificar tudo o que importa e a si mesmos no altar do amor? O amor, o mais terno e o mais resiliente de todos os traços humanos? Você precisa construir alguma coisa. Se você não tem nada, então a possibilidade desta mente de considerar e reconsiderar tudo a todo momento se torna um processo doloroso. Caso contrário, esse será um processo fantástico. Você deve se tornar consciente ou pelo menos amoroso. Olá? Uma vez que você tiver isso, então verá que esta consideração diária não será dolorosa, será muito alegre e maravilhosa. Conse 음악 As vaccinas As vaccinas A Moverse As mãos As procins Mas As